Olá, me perdoe se eu parecer irritado e cansado, mas eu gravei esse vídeo e ficou uma coisa espetacular. Provavelmente o melhor vídeo que eu já gravei nesse canal. Ele tinha 40 minutos, piadas, brincadeiras, tinha referência, tinha a porra toda. Eu gravei esse vídeo anteontem, fui pegar essa merda pra editar e percebi que eu esqueci de ligar o microfone. Agora, pensei, eu não vou deixar o pessoal sem vídeo. Já falei pra Deus e o mundo que essa merda desse vídeo vai sair quinta-feira, hoje. Se ele não sair... Então, aqui está a versão mais curta e mais direta ao ponto da minha opinião a respeito das variadas listas de banidas do Commander. É o seguinte, ninguém sabe realmente quem criou o Commander. Mas tem uma pessoa muito certa que estabeleceu as regras e popularizou o formato como conhecemos hoje. Sheldon Bannery, um juiz nível 5, que queria um formato não competitivo, que fosse longo, os jogos fossem longos, trabalhosos e complicados. Pra ele passar o tempo nos eventos. Como ele é um juiz nível muito alto, ele passa boa parte dos eventos sentado esperando alguma coisa dar errado. Bom, não rigorosamente sentado, mas uma parte importante do trabalho dele nos eventos é esperar alguma coisa dar errado. Então, se nada der errado, ele só tá ali. Ele nunca falou de onde veio esse formato. Alguém falou pra ele e ele tomou isso pra si e começou a tomar cuidado com as regras e avaliar as regras que faziam sentido, que não faziam sentido. Fazer essa carta que não funciona, essa carta pode deixar. De novo, o cara é um juiz nível altíssimo, ele entende como esse jogo funciona. E aí, tanto ele fez, tanto popularizou o formato, que a Wizards, que criou o Magic, chegou pra ele e falou Sheldon. Pô, da hora esse negócio aí que você fez, porque popularizou bastante o jogo, a galera vai atrás de comprar carta por causa desse formato. O jogo tá mais na boca do povo, você resgatou um pessoal que já tinha abandonado o Magic, que voltou a jogar por causa disso. E você fez tudo isso de uma maneira que eu não tive que gastar um real, não tive que mandar, deslocar funcionário, mandar equipe minha, pensar em regra, pensar em lista de banidas. Pô, mó legal isso aí. Você se incomoda se a gente lançar produto pra esse formato? Nessa época o formato se chamava Elder Dragon Highlander. Você se incomoda se a gente lançar produto pra Elder Dragon Highlander? Olha o Sheldon. Não, pode lançar, quer lançar, lança. Mas Sheldon, você se incomoda se a gente mudar o nome de Elder Dragon Highlander pra Commander? Porque assim, o marketing fica melhor, é mais fácil, é mais curto. E o Sheldon? É, Commander, Elder Dragon Highlander, Mariana. Cara, tá bom, chama como quiser. Mas Sheldon, a gente gastou uma grana fazendo esses planinautas que era pra ser o personagem principal da história. A gente queria dar uma mudada nas regras, porque a gente queria botar os planinautas como comandante. Pode ser, né? E aí o Sheldon virou uma merda, nem a pau, Juvenal. Que você é louco, eu tô matando anos trabalhando aqui, fazendo o formato, fazendo as regras, deixando um negócio bonitinho aqui, e você vai dar uma cagada em cima desse jeito? Você ficou maluco? Bebeu? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você que imitou o jogo, mas as regras disso aqui, você não faz ideia. Quem imitou fui eu. É por isso que até hoje, se você for no site da Wizards, No site em inglês, mas no site da Wizards, quando você vai na parte de Commander, tem um resumo das regras, e embaixo tem um botão. Regras completas, clique aqui. Quando você clica nesse botão, você sai do site da Wizards, e você vai pro site do Sheldon Manery, que é onde estão as regras oficiais. Lista de banidas, mesma coisa. No site em inglês, tem a lista de banidas, e em cima dela tem Última data de atualização da lista de banidas. Essa última data de atualização, não necessariamente é a última vez que saiu uma lista de banidas. É só de quando foi que a Wizards copiou a lista de banidas oficial, que tá no site do Sheldon Manery. Então, isso que todo mundo sempre chamou de lista Wizards, não é da Wizards, é do Sheldon. Que é o famoso The Dragon Highlander, que o cara fez e... Como popularizou isso? Ele jogava num evento, ensinava outros juízes pra jogar com ele, acabava o evento, os juízes voltavam pras suas casas, ensinavam seus amigos, ensinavam seus grupos de jogo, e assim foi crescendo o formato. Tem um cara, chamado Kevin Depré. Kevin Depré é um juiz francês. E ele aprendeu com o Sheldon Manery a jogar Commander. Ele aprendeu com o Sheldon, voltou pra sua casa na França, ensinou seus amigos a jogar Commander. Passou um tempo, veio pro evento grande nos Estados Unidos de novo, e chegou. O Sheldon, o Sheldon, o Sheldon Manery! Mano, velho, você tem que fazer uma coisa com esse Commander, velho, esse formato é muito bom. Mas só que assim, é foda porque... Quando a gente joga um contra um, é foda, cara, porque quem faz o Sol Ring ganha. Aí o Sheldon disse, não, mas... Não é pra jogar um contra um, é quatro pessoas. Não, 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 cara. Cara, porque lá na França a gente tá jogando um contra um que é muito mais legal, é muito mais competitivo. É tipo, a gente tá até fazendo um campeonato pá. E o Sheldon? Cara, que maneiro campeonato? Como é competitivo? É pra ser um formato casual. É pra ser um gasto de tempo. Não, não, cara. Lá na França, meus amigos, lá a gente só joga... A gente curte competitivo, tá competindo. Nossa, você já tá assim, fazendo tir, tá mó da hora. Você tem que arrumar isso. E ficou essa briga, porque o Sheldon falava, mano, não tem nada a ver isso aí, não faz sentido. Esse formato não é pra ser competitivo. Não é pra ser um formato que você cria o melhor deck. Não é pra ser eficiente, não é pra ser redundante como os formatos competitivos de Magic. Ele é justamente pra matar o tempo de quem não pode jogar formato competitivo. Enquanto o Kevin Depré insistia que na França ele e os amigos dele só queriam saber jogar competitivo, queria ranqueado, queria torneio, queria premiação. O importante é ganhar. Tanto fez, tanto falou, que o Sheldon Menino falou Quer saber, ó? Vamos fazer a seguinte, então. Pra mim, eu gosto de jogar mesão. Eu gosto de me divertir com meus amigos. E o que eu quero é um jogo que demora duas horas e ninguém sabe quem ganhou quando ganhar. Que é o jogo o meu tempo inteiro. Você é juiz, você manja desse jogo também. Você quer fazer, quer jogar um x1, quer jogar duelo? Tem minha bênção. Muda as regras que você quiser. Faz a lista de banida do jeito que você quiser. Vai jogar até, sei lá, com seus camaradas na França. O pessoal lá na França gosta assim. Beleza, cara. O importante é todo mundo se divertir. Vai lá e joga lá. E daí nasceu o Duel Commander. Que é comumente chamado de lista francesa. Por que lista francesa? Porque ela é mantida pelo Kevin Depré, que é francês. E o comitê de regras do Duel Commander é todo de jogadores franceses. E aí o que aconteceu? O Kevin Depré, ele aparentemente não estava prestando muita atenção no que fazia. E o cara começou a fazer merda atrás de merda. Beleza. É possível, tecnicamente é possível que alguém tenha gostado das coisas que ele fez pro formato nos últimos dois anos. Mas assim, me convenceu a parar de jogar. Parece que o cara só joga de agro. Tudo que é controle foi banido. Tudo que é combo banido só é agro, agro, agro. Baixou a vida pra facilitar a vida, porque ele estava muito difícil de jogar de agro, então tem que baixar a vida. Aí ele falou, não, não. Continua muito difícil de jogar de agro. Baixou a vida de novo. Era 40 originalmente, baixou pra 30, baixou pra 20. Baniu o comandante de baseada. Os comandantes feitos pela Wizard. Toda vez que o Wizard lança o comandante, baniam. Fode um, né? Tanto fez, tanto fez bagunça. Tanto vai e volta e muda a regra e a cada seis meses baniam uma carta nova, ou duas, ou três, ou desbanem. Tanto fez, tanto falou, que o formato perdeu popularidade. Ainda tem um outro perdidinho que jogava Dual Commander, mas, cara, Dual Commander é um formato que eu joguei National Commander com 60 negros. Galera. E aí, tem a lógica em São Paulo que dava 40 jogadores, 50 jogadores. E com as cagadas que o Depré fez, caiu pra 8, 12, de vez em quando. Aí, o que a Wizards fez? Ô, esse Kevin Depré... Não falaram isso, mas isso é o que eu entendo que eles fizeram. Esse Kevin Depré tá fazendo merda. E de tanto merda ele tá fazendo, a galera tá parando de jogar. E, claro, né? Nunca é bom pra Wizards que a galera pare de jogar. Aí, o Wizards veio. Pessoal, mundo! Mundo! Nós temos os dados. Das partidas do MOL, a grande maioria são duelos. Um contra um. Nós vamos criar uma lista oficial de banidas para duelos. Que nós vamos cuidar. O que eu entendo isso, é a Wizards fazendo. Kevin Depré, seu incompetente. Me dá isso aqui que você não sabe fazer. Ok? Você teve sua chance. Estragou. Eu vou fazer. Eu vou fazer direito agora. Porque, tecnicamente, como o Magic é da Wizards, e eles têm bastante advogados bem caros, eles têm poder pra conseguir tomar o jogo assim de alguém. Tem que ver se vale a pena. Sabe? É a pena que eu digo no sentido de... No calo de quem eles vão pisar ao fazer um negócio desses. Tanto que você vai ver, eles nunca falaram publicamente que estão tomando o jogo do Kevin Depré. Só acontece que eles decidiram tomar as rédeas do que até então era responsabilidade dele. Mas, quando a Wizards decidiu, falou, nós vamos criar a lista de banidas pra commander baseada em duelos, aí eles falaram, não, mas, como os jogos são quase todos em duelo, a gente vai usar a mesma lista de banidas pra duelo e mesão. Qualquer pessoa que joga commander, duelo e mesão, sabe que o bom mesmo é você ter dois decks. Um pro duelo e um pro mesão. Você até consegue montar um deck só pra jogar, tanto faz. Mas ele vai ser um deck que nem é tão rápido quanto ele precisa ser pra jogar duelo, nem é tão explosivo quanto ele precisa ser pra jogar mesão. E ele termina sendo um deck meio forte nos dois. E aí a Wizards veio com essa lista de banidas. De cara. E muita gente falou, não, porque agora a Wizards vai matar o commander, o EDH, tudo. Não, calma, galera, calma. Sexta-feira, dia 5, A própria Wizards já fez um comunicado pedindo desculpas por qualquer mal-entendido, pedindo desculpas por ter afetado os jogos do pessoal, pedindo desculpas publicamente por, talvez, ter interferido no que é obrigação e um direito do Sheldon Manery, que é a gestão das regras de commander. Eles explicam que vão... Por enquanto, pra agora, só tem uma lista de banidas. Mas a partir de 5 de julho, é 5.25. A partir do lançamento de Hora da Devastação, próxima coleção de Magic, eles vão separar duas listas de commander. Uma lista de banidas pra um X1, e uma lista de banidas pra um multiplayer. Essa lista de banidas do multiplayer vai ser a lista do Sheldon Manery. São as regras oficiais do Sheldon Manery. Regras oficiais. Quem faz as regras oficiais de commander não é a Wizards, ok? E eles vão ter aqui essa lista do duelo pro mall. Temos, então, três grandes listas de banidas. A oficial, do Sheldon Manery, que é pra mesão, quatro jogadores, ao vivo e a cores. A lista francesa, do dual commander, do Kevin Desprez, que é pra duelo, um X1. E eu vou dizer que eu acho que é a mais fraquinha de todas. A lista da Wizards, pra um X1, online. Que diferença vai ser online? Ele pensa que... Ele joga no mall. E carta que não tem no mall não vai ter nessa lista. Ainda existem algumas outras listas. Tem o Leviathan, que é uma versão italiana do jogo, em que você é um contra um, mas são 30 pessoas. E tem o Canadian Highlander, que ao invés de ter uma lista de banidas, as cartas poderosas têm uma quantidade de pontos. E o seu baralho inteiro não pode passar de uma quantidade X de pontos. Então, por exemplo, eu não sei a pontuação das cartas, tá? Mas, vamos supor, se o baralho tem que ter 10 pontos, e a Black Lotus custa 10 pontos, você pode ter uma Black Lotus, mas não pode ter mais nenhuma outra carta. Finja, Black Lotus custa 10 pontos, a Force of Will custa 1, e Ponte de Trestoeira custa 2. Sei lá, chutei aqui. Então, amigo, se o baralho tem que ter 10 pontos, você não pode pôr as 3 cartas. Você até pode colocar a Force e a Ponte, mas você não pode colocar a Black Lotus também. O Canadian Highlander e o Leviathan são os menos populares. Aí, agora, vamos lá. O que eu acho dessa lista de banidas da Wizards? Eu não investiria dinheiro nela hoje. Por quê? A Wizards tem dados, tem muitos, muitos dados. Com o mall, eles conseguem assistir, entre aspas, milhões de jogos por dia. E eles conseguem ver se o jogo está sendo opressor, se a carta está funcionando, se a carta não está funcionando. Essa lista é uma lista. Mas ela vai mudar. Vai mudar. E não vai mudar pouco, não. Por que eu digo isso? Se você lê o artigo da Wizards falando sobre essa, sobre a lista de Commander, você vê que ele começa com o cara falando Oi, eu sou o Brian Hawley. Eu entrei na Future Future League em Teros e fiquei nela até 2015. Pô, legal. O cara tem orgulho do próprio trabalho, mas vamos analisar o que isso significa? O que é a Future Future League? Tem a coleção vigente, que está aqui. Tem a próxima coleção e tem a próxima. A Future Future League é a galera responsável por testar essa segunda coleção. Tem a coleção aqui, tem a seguinte. Eles não estão testando essa, estão testando a próxima. Então, o Brian Hawley, quando entrou em Teros, ele estava testando Cans of Tarkir. Ok? E se ele ficou na Future Future League até 2015, ele ficou testando até Revolta do Ether. Então, basicamente, esse Brian Hawley, que é o responsável pela lista de banidas do Commander-duelo no Mall, é a mesma pessoa que era responsável por garantir que no T2, entre Cans of Tarkir e Revolta do Ether, não tivesse pouco deck, que fosse um ambiente saudável, bem variado, e que não trouxe necessário banir nenhuma carta. se você não percebeu, esse é o cara que não percebeu que Sahil e Rai com o gato era um combo, não percebeu que maravilha metalúrgica, meta... meta... Etherworks Marvel com o Ehaku era forte, não percebeu que tinha um ou dois decks que era melhor, então não percebeu que Siege Rhino ia entrar em todo o deck, coletante de compreensão ia entrar em todo o deck, então assim, esse ano nós tivemos mais banimentos no T2 do que a gente tem desde 99. Não tô falando quantidade de cartas banidas, mas anúncios de vamos banir algo no T2. Foram três esse ano. Um que foi o Ehaku e o maguinho Reflector Mage, um que foi o Coptero, e agora um que foi o Gato. Nós não temos três desde 99, que foi quando nos estabeleceram as regras atuais do T2. Então assim, eu não boto minha mão no fogo pela lista desse cara não, velho. Não boto mesmo. Eu espero e acredito que daqui pro fim do ano vai ter muito mais dados e aí os caras vão mexer nessa lista de banidas como for. Mas, pra agora, você é meio maluco de investir dinheiro pesado nisso. E bom, espero que tenham gostado do vídeo, ele ficou com metade do tamanho, pouquinho menos da metade do tamanho original, mas eu não queria deixar, não queria atrasar, deixar de trazer esse conteúdo pra vocês. Se você gostou do vídeo, mesmo cansado e meio corrido, deixe o seu joinha. Se você não gostou do vídeo e acha que era melhor ter ignorado e esperado mais uma semana pra falar disso, deixe o seu desjoinha. E se você tem alguma dúvida ou opinião a respeito, deixa um comentário aqui embaixo, aproveita que eu leio todos eles. Até a próxima, pessoal!